Ah, e aí, paisada, tranquilos? Hoje a gente tá aqui na coleção do McLanche Feliz da Turma dos Minions McLanche Feliz. Então, a turminha do... do Minion Malvado Favorito 3 é de 2013. É de 2013 esse. Então, a coleção do McLanche é de 2013. Então, bora começar o único. Minion Foguete. Ele tá segurando o foguete. Ele tá segurando o foguete. Mas, vamos lá. Ó, fica prestando em mim. Ó, atenção. Viu? E tem uma rodinha aqui, ó. Tem uma rodinha. Então, esse foi o Minion Foguete. Bora pelo próximo. O primeiro, número um, é o Minion. Então, assim. Ó, se você fazer isso com a mão, ó. É, o barulho sai dele, ó. Mas, é. Ele é o falante. Alto. Então, esse foi o Minion Falante. Então. Agora, pelo próximo. O próximo, é o Minion. O Minion Hercício. Ele tem em articulação no braço. Então, ó. Ó. Se você fazer isso com o dedo, assim, ó. Ó. Olha o que vai acontecer. Ele faz o exercício. Então, esse foi o Minion Hercício. Bora pro próximo. O próximo, é o Minion. O Minion Equinão. Ó. E tem essa alavanca aqui, ó. Você puxa ele aqui, ó. Mas. Mas ele falava. Ele falava naquele dia. Mas acabou a pilha dele. Acabou a pilha. Então. Esse foi o Minion Falante. Que ninguém é aquele lá. Bora pelo próximo. O próximo, é. O Minion. É um reticador. Então. Se você. E. Aqui, ó. Tem uma alavanca. E você puxava. E você puxava ele assim, ó. Você puxava ele assim. Então. É ele que faz. Bom. Esse foi o Minion. Ele não consegue ficar em pé, né? Todo mundo já sabe. Então. Bora pelo próximo. Porque esse foi o Minion. Esse que era repetido que o outro. É o Minion Falante também, ó. Então é ele. E vamos deixar. A turma. Bem pra frente. Pra todo mundo ver. Então. Bora pelo próximo. O próximo. É. O Minion. Batendo palmas. Mas ele. Tá. Bem bonito. Todos os meninos. Vai adorar ele. Mas, ó. Ó. Que ele faz com a mão. Se você clicar aqui. Acontecia isso. Quando você clicava aí. Ó. E ele. Mexia. Os olhos. Também. Ó. Olha lá. Ele mexia. Então. Esse foi o Minion. Batendo palmas. Bora pelo próximo. O primeiro. É. O Minion. Estátua. Ele pulava assim, ó. Ó. Quer ver? Opa. Caiu. E o Minion. Então. Aqui. O cortador. Então. Ó. Olha o que ele faz. Eita. Caiu. Ele aqui. Então. Esse foi o Minion. Está. Estou. Pulando. Então. Ó. Vamos deixar aí. Mais pra cá. Pra turma ver. Então. Galera. Esse foi o Viz. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. E isso falou. Fui. Esse foi o que euη measure.